Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui na feira regional das barraquinhas regionais que tem todos os anos aqui em Corunha no verão. Eles montam as barraquinhas dos estados, Cantabria, Andalucía, da Galícia e outros estados mais. E aí eles, nessas barraquinhas, vendem comidas típicas da localidade, né? Só que esse ano eles mudaram de lugar. Todos os anos eles fazem em uma praça que tem aqui e era com as casas feitas de madeira, tudo muito mais bonitinho. E esse ano não sei o que aconteceu, parece que a prefeitura não disponibilizou o lugar para ser feito lá e colocaram aqui nessa outra praça e aí não estão todos os estados, todas as barraquinhas que costumam estar sempre. Então está bem diferente, não está como mudar outra vez não. Das outras vezes estava bem melhor, né amor? Bem mais divertido, mais animado, com música. Agora está assim, mais ou menos. A gente acabou de chegar agora, estamos aqui descansando um pouquinho porque estou com a raiva do meu marido que ele nem aprontou uma. A gente resolveu vir de casa andando porque agora na época de verão, né? Vou falar sim, vou falar. Ele está aqui dizendo que é para eu não falar. Na época de verão fica os estacionamentos cheios, a gente quase não encontra lugar para estacionar, fica rodando muito. Então, e não é muito longe, não é longe de casa, né? Assim, não fica longe para a gente vir andando, né? Muita gente vem andando. E aí tinha um passeio mais curto para vir. E eu queria vir pelo mais curto. E ele, o esperto, né? O espertão, me trouxe para um lugar que fez uma volta danada. A gente fez uma volta, em vez de vir numa reta, ele fez uma volta assim comigo e a gente veio de lá até cá, brigando com isso. Eu brigando com ele, né? Claro. Porque em vez dele curtar o caminho, da próxima vez que a gente vinha a pé, ele vai vir pelo lado dele e eu vou vir pelo meu e quero ver quem vai chegar primeiro. Ficar aí rindo, né? A gente vai lá dar uma voltinha agora para ver... É comer, comer. É, vamos comer. Daqui a pouco nós vamos comer. Nós hoje não almoçamos, tomamos só café da manhã, passamos o dia em casa de bobeira. Hoje é domingo. Domingo 14 de agosto. E aí agora vamos... A fome já está batendo e a gente vai comer por aqui. Porque o cheirinho está maravilhoso. As barraquinhas vendem também... Além das comidas, vende também azeite. E alguns produtos típicos. Aqui é o pupo. Pupo a feira, que é típico aqui da Galícia. Essa é a barraquinha da Galícia. Aqui da nossa região. Puedo? Ensenhar? Mira, aqui é o pupo. A fome ele corta com a tesoura. E depois coloca por cima... O nome do produto que se põe por cima. Por cima se põe... Pimentão picante, pimentão dulce. Por cima se coloca o pimentão picante, o pimentão doce. E azeite. Essa daqui vende azeite, azeitonas, produtos típicos, cosméticos também, feito com azeite. Eu estou aqui comentando com o Angélia, que eu coloco a minha câmera filmadora no... Como é que chama no Brasil? Aqui é palo. Palo de selfie. O palo de selfie, né? E chama a atenção. Todo mundo fica olhando. Aí ele disse que... O pessoal não está acostumado... Está acostumado a ver o... O pessoal usando o palo de selfie com o celular, né? E eu coloco a minha câmera. Aí ele disse que foi uma invenção minha. E por isso que chama a atenção. Porque ela fica aqui em cima, assim, ó. Foi a melhor invenção. Porque ficar segurando ela no braço dói muito. Passou um francês... Era francês. Um francês aqui falando... E olhando, né? Que eles comecem a se familiarizar. Que eles vão me ver aqui pelas ruas de Corunha. Eles vão me ver aqui pelas ruas de Corunha. Com a minha câmera para cima e para baixo. Porque quando eu vou, ela vai junto comigo, né? Que eles vão me ver aqui, né? Queijo terno e este... Semicurado e curado. Semicurado e curado. E o vinho... Vem assim nessa... Nesse cuencozinho, assim. Essa poçãozinha... Vem essa quantidadezinha aqui. O pãozinho, que não pode faltar. E eu vou na clara alemão. Tchim, tchim. E aqui está o chorizo... Como é o nome desse? Chamou o chorizo de? Chorizo manchego. Chorizo manchego. Saímos da outra barraca... Que era... Que comemos o chorizo. Que é a barraca de... Castilha... Castilha de la Mancha? Castilha de la Mancha. E já estamos na outra barraca. Agora estamos na barraca da Cantabria. Que é outro estado. Que aí tem outro tipo de comida. E aí a gente pediu aqui... As croquetas. Essas aqui, ó. Croquetes. É que chama croquetas. É... De... De que é isso? De choriço. Cecina. De... Croquetas de cecina. Que é um tipo de um choriço. Mais ou menos assim. Croquetinhas. E como tudo se acompanha o pão. Olha essas estátuas de rua. Ela fica colocando ali como se fosse um leite. Ó. E não para de sair o leite. Não sei de onde é que vem tanto leite. Um líquido branco. Gente, olha o capitão. Todo galão, ó. Dü-uh-uh-uh-uh. U-uh-uh-uh. you-uh-uh-uh-uh uh uh uh. You? Uh. Uh. Oh, oh, oh